Temos também a Microsoft com várias novidades anunciadas na semana passada. Quais são? Entramos aqui quase que numa era de Satya Nadella, portanto, basicamente a marcar um ritmo de novos produtos e de novos serviços, com uma abordagem diferente daquilo que era o passado. Apresentou o Windows 10, que permite uma maior integração entre computadores e Xbox, portanto, a consola de jogos da Microsoft, e que me parece bastante relevante, esta maior integração entre os vários dispositivos. Não só porque alavanca a posição da Microsoft naquilo que é a base instalada de software Windows, mas utiliza os gamers, portanto, uma comunidade muito forte na utilização de tecnologia e no seu consumo, e como influenciadores também, para potenciar aquilo que é o grande ativo ainda da Microsoft, que é o Windows. Esta atualização para o Windows 10 será gratuita para os utilizadores que têm o Windows 8.1, e, portanto, é também uma novidade do lado da Microsoft. E boas notícias também. Uma novidade que já tinha sido iniciada, que é o Cortana, um assistente pessoal muito semelhante àquilo que é a Siri da Apple, e apresentou também um novo browser, o Spartan, que vai ser integrado no Windows 10, e que permite não só a integração do Cortana, portanto, a assistente virtual por voz, mas também uma leitura melhorada em modo texto e permitindo mais rapidez. A grande novidade para todos, julgo, foi o HoloLens. Basicamente é um computador facial, que cria hologramas. É diferente do Oculus Rift do Facebook ou do Google Glasses. Só explicar aqui as diferenças. O Google Glasses permite realidade aumentada, ou seja, estou a passar na rua e vejo o mapa daquela rua que me dá indicações. O Oculus Rift é uma realidade virtual, apenas, ou seja, apenas me permite criar um novo cenário e ter uma realidade criada a partir daí. O HoloLens permite as duas coisas, ou seja, permite eu ter esta realidade física de estarmos aqui em estúdio e poder construir uma nova realidade em cima de uma realidade real. E aqui começa a fazer sentido a aquisição que a Microsoft fez recentemente do jogo Minicraft, que permite, ou seja, nós construirmos legos virtuais em cima das nossas mesas, em nossas casas, etc. E, portanto, pareceu-me bastante interessante. Há uma grande expectativa. Ainda não há datas de disponibilização desta nova ferramenta. Foi também anunciado que o Office 2016 será apresentado no segundo semestre de 2015. E, portanto, há, de facto, uma lufada de ar fresco desejável também do lado da Microsoft. E o que é que se espera do Office 2016? Pouco se sabe ainda, mas eu imagino que passará também pela área da cloud, com aquilo que é o desenvolvimento do serviço que já existe online, com mais funcionalidades, maior integração entre mobile, e parece-me claro que a Microsoft fará uma maior integração com a área mobile, seja com os smartphones, seja com os tablets do Surface e outros, porque já há Office também para iPad e outras plataformas. E, portanto, parece-me que Satya Nadella, uma das coisas que refere é que quer que os utilizadores utilizem o Windows 10, não porque precisam, mas porque gostam, efetivamente. E, portanto, esta alteração naquilo que é a perspectiva da Microsoft, da menor criação de dependência, mas maior utilização por gosto e por usabilidade do seu software, parece-me um ponto relevante e diferenciador face à Microsoft que tínhamos no passado. E temos a Microsoft a posicionar-se face à concorrência, a verdade é que a Apple apresenta resultados esta semana, o que é que se espera? Amanhã, dos resultados da Apple, toda a gente está com uma grande expectativa. Ontem lia um analista, a grande questão é quantos iPhones foram vendidos neste último trimestre, no trimestre do Natal. Não há certezas sobre nada, amanhã vamos esclarecer, Timo Kuk vai apresentar os resultados, e um analista que tem tido uma grande eficácia naquilo que são as suas expectativas, referia ontem que espera que a Apple tenha vendido 73 milhões de iPhones. E amanhã confirmamos. Que é um recorde absoluto. Nuno Ribeiro, muito obrigada e até para a semana. Até para a semana. E amanhã.